Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao Color em Ideias. Tô muito animada pro vídeo de hoje porque eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas do Festival de Joinville. Algumas coisas eu recebi de lojas, outras eu mesma que escolhi. Eu não vou usar agora, mas eu vou colocar imagens pra vocês verem como é que fica no corpo, enfim, vou contar um pouquinho sobre cada coisa que eu comprei e porquê. Vou começar com a mais cara e também a mais importante pra mim, que foi a minha Gaynor. Ela é uma sapatilha muito diferenciada das outras porque ela é muito linda, ela fica boa no pé, ela é feita para o seu tipo de pé, por isso que ela é bem cara. Tipo, uma sapatilha normal é tipo cento e pouco, duzentos, uma sapatilha de pontas. A Gaynor custa mais de mil reais. Aí você fica tipo, Renata, mas vale a pena gastar tanto dinheiro? Então, ainda não usei minha Gaynor, não sei dizer se realmente vai valer a pena, mas todo mundo fala muito bem dela. Ela é muito linda, toda de cetim. Ai, o acabamento é impecável. E pra escolher a sua Gaynor, não é tipo comprar qualquer Gaynor. Você vai lá, tira as medidas do seu pé, tem várias forças. A cor do saquinho define a força dela. A rosa, eu acho que é a intermediária. A mais fraquinha é a lilás, aí vem a azul. Também tem modelos pra todo tipo de pé. Tem algumas que são mais finas na frente, que são mais largas. E aí aqui vem um código da ponta, que quando você for comprar de novo é só mostrar o código pra moça e você vai ter a mesma ponta, igualzinha a que você sempre usa. Outra coisa que diferencia a Gaynor das outras sapatilhas é que ela dura muito tempo. Em teoria, ela pra durar de um a dois anos, claro, depende de quantas vezes você vai ensaiar, ela não amolece que nem as outras. Por isso que você já tem que comprar uma que tá no formatinho certo pro seu pé. Eu tô muito animada pra testar, eu quero essa ponta há muito tempo e é um investimento grande, com certeza. Mas é o meu trabalho e também é o meu dinheiro, então assim, eu posso comprar o que eu quiser, porque eu trabalho pra isso, uhuuu! Inclusive, se você quiser ver eu fazendo o fitting, que é tipo quando você vai lá, prova na loja, dá sapatilha, tá no meu vlog do Festival de Joinville, que eu vou deixar aqui no card. O vlog tá bem legal, eu mostrei de tudo lá na feirinha e aqui eu tô mostrando as compras do que eu escolhi lá. Então assim, pra ter uma experiência completa, assiste o vlog de Joinville. Inclusive, tem trechos de eu dançando no meu solo, enfim. Seguindo adiante, eu vou mostrar o que eu comprei na loja Block. Essa loja tem muita coisa linda, mas é bem caro comprar lá, então assim, não dá pra comprar muita coisa, né? Ao menos que você tenha muito dinheiro. Mas, por sorte, tinha um outlet da Block, que era tipo promoção de tudo, e aí tinha uma caixa enorme cheia de tops e shortinhos, eu fiquei catando e revirando, e no final, era tudo bem pequeno, mas eu consegui encontrar esse conjuntinho aqui. Ai, tá tão bonitinho! Ó, que é um top. Parece minúsculo, parece que nunca vai entrar, mas eu juro que cabe. Parece de criança, né? Talvez é de criança. Isso aqui é tamanho... É extra small, quer dizer que é PP. Eu acho que é PP, né? É. Se você levava só o top, era 30, se eu levava os dois, era 50, então acho que valeu a pena. E eu também comprei um branquinho do mesmo modelo, só que só o top, sem o short, porque eu precisava, o tecido é ótimo. Tipo, isso é malha perfeita. E pra finalizar, na Block eu comprei esta meia calça, que é pra combinar com o colã, que já já vai aparecer. Então, assim, ela era o tom perfeito, só que assim, a meia calça na Block custava 100 reais, com desconto, com desconto. Aí eu fui lá, eu conversei, falei, olha, tem um Insta, se eu mostrar o produto de vocês, dá pra dar um descontinho? Aí eles me fizeram por 50, fiquei bem feliz. O preço médio de uma meia calça é 35, só que tipo, as da Block são muito boas, muito boas mesmo. Agora, eu vou mostrar pra vocês só as coisas que eu recebi das lojas. Ai, gente, eu não consigo nem explicar o sentimento, assim, de carinho que eu sinto quando as lojas querem me dar um presente, uma lembrança. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, falar sobre cada uma das lojas, e é isso. Em primeiro lugar, eu ganhei da Balari uma sapatilha de jazz, que eu tava muito precisando. Eu adoro, porque ela é muito justinha no pé, fica desenhada, e eu uso essa sapatilha pra dançar o meu solo. Então, assim, me ajudou demais no festival. Então eu quero agradecer a Balari pela sapatilha de jazz. Também pela parceria, porque a Balari volta e meia, me manda colãs, vou colocar aqui algumas fotinhos de alguns. Então, assim, obrigada, Balari! Eles também me deram esta blusinha aqui, segunda pele, que é perfeita pra usar no frio. Dá pra usar, às vezes, até embaixo de figurino, que não aparece, porque fica bem justinho. É muito coringa, e é sempre bom ter isso, e eu tô bem animada que eu vou usar bastante. Ultimamente, eu tô muito numa onda, assim, bem neutra, nude, esses tons mais da cor da minha pele. E aí, o pessoal da Vestidense percebeu que eu tava olhando essas coisas, e eles me deram algumas coisinhas, e eu vou mostrar pra vocês. A primeira coisa que eu tava lá, assim, de olho, aí a moça da loja falou, Ai, se você gostou, a gente vai te dar de presente, porque a gente gosta do seu conteúdo. O pessoal da Vestidense também já me mandou colãs. Vou colocar aqui alguns, tipo, são lindos, tem colãs de princesa, tem colãs das meninas superpoderosas. Aí, ela viu que eu tava de olho, e me deu esse conjuntinho aqui, de shortinho, creme e top. É bom para quê, Renata, isso? Pra tudo, você vai usar isso aqui, embaixo de saia, pra dançar coreografia. Isso aqui pode ser figurino, sabe? Tem muita gente que dança com coisa neutra, assim, tipo, porque não chama muita atenção, fica aquela coisa bem, sei lá, seu corpo, sabe? Teve um dia que eu tava olhando as coisinhas na Vestidense, e tinha uma menina no provador, provando um colã, assim, todo rendado, bege também. E eu falei, nossa, que lindo! Tipo, eu elogiei a menina, porque ela tava em dúvida se ela levava ou não. E aí, a moça falou, olha, a gente tem um PP, e tá na promoção, você não quer? Eu fiquei, tipo, ah, não precisa, não leva, vai ficar lindo em você. Eu ainda não provei ele, mas, deixa eu mostrar. Ah, é um colã também, todo basiquinho, mas, olha, olha o detalhe. E, pra combinar, eles me deram uma sainha, porque, assim, colã sem sainha, né, pra combinar, não tem. Aí, eles me deram uma sainha também, eu vou mandar um lookzinho, usando tudo basiquinho, usando a meia calça da Block que eu comprei, que foi pra exatamente este momento aqui, ó. A meia calça é praticamente do mesmo tom do colã, então eu falei, bah, preciso, tá toda, toda neutra. Aí, a gente entra em outro tópico, porque eu comprei também uma sapatilha pra combinar. Pois é, gente, eu tô, é, é toque. É porque imagina usar tudo, tudo um bege, e aí a sapatilha rosa. Não, né, não dá. Mas já vamos chegar lá na sapatilha, calma. Pra finalizar com a vestidense, eles também me deram esta saia vermelha, que é pra combinar com o colã vermelho que eles já tinham me dado um tempo atrás. E, tipo, eles também me deram uma saia pra combinar, então eu tenho agora dois com... Olha! Fica bonito! E eu também tenho vários colãs com detalhes vermelhos, e que eu precisava muito de uma saia dessa cor pra poder utilizar, assim. Precisava é relativo, né? Precisar é uma coisa de necessidade, mas eu gostaria muito de ter uma saia vermelha pra combinar. Eu também ganhei uma sapatilha rosa de meia ponta da loja Paz Classic. E ganhar sapatilha é a melhor coisa que tem, porque, assim, a gente usa demais. Sapatilha sempre tem que comprar nova. Eu compro pelo menos umas três, assim, meia ponta por ano, né? Pelo menos, eu acho. Porque, assim, você vai dançando, vai gastando, fica sujo. E aí, quando você vai dançar em concurso, tem que estar com a sapatilha bonitinha. Pra finalizar com os recebidos, é muito lindo, gente. É assim, ó. Eu ganhei acessórios para o Coque, da loja L'Atelier Artigos Pra Dança. Eles têm tanta coisa linda deles. Falaram, ai, re, escolhe aí alguns que você gosta. Aí eu fiquei, tipo... Tá. Aí, no fim, eu escolhi esse peroladinho aqui, básico, que eu vou poder usar com vários colãs. E esse vinho aqui, eu escolhi por causa de um figurino que eu comprei. Então, agora, vamos entrar no tópico figurinos. Muita gente não sabe, mas eu comecei a dançar tarde. Quer dizer, tarde não, porque não existe hora pra começar a dançar, não existe corpo certo. Você pode dançar sendo quem você quiser, com a idade que você tiver. Isso é muito importante reforçar. Mas, a maioria das meninas começa lá com dois anos, já, no ballet clássico. E eu comecei com quinze. Eu já dançava em casa, já tinha feito, tipo, aula de oficina pela prefeitura. Mas fazer aula mesmo, assim, tipo, me dedicar, é isso que eu quero. Foi com quinze anos que eu comecei no ballet candisiasma. E, desde então, eu faço aulas de ballet clássico há cinco anos. Mas eu nunca dancei em repertório. E esse ano, vou dançar a minha primeira dança de repertório. E não vai ser um solo, vai ser um trio, que me deixa um pouco mais tranquila. Vai ser o Padetroa de Valpurgis. E a gente vai dançar daqui a duas semanas. E a gente deu muita sorte de conseguir encontrar três figurinos muito parecidos, que daria para usar. Eu vou mostrar pra vocês. Foi na loja Le Grandet, ou Le Grant, não sei. Coroas e Confecções. E eles nos deram desconto nos figurinos, o que foi, tipo, muito bom. Sério, porque ajuda demais. Porque, assim, vida de bailarina é cara. Quem diz que não, tá mentindo. Ballet é uma coisa elitista. E, assim, tudo é caro. E pra concurso você paga inscrição, você paga coreógrafo pra montar sua coreografia. Ao menos que você monte ou sua prof te faça de graça. Você paga figurino. Então, assim, é caro. É tudo caro. Não é uma coisa que cabe na realidade da maioria das pessoas. Isso é muito triste. Graças a Deus, os concursos estão abrindo mais espaços pra trabalhos de projetos sociais. Pra pessoas que não têm essa mesma condição. Então, assim, cada desconto que a gente consegue, pelo menos pra mim, que não sou uma pessoa rica, já é, assim, ó, incrível. E o figurino de Valpurgis é túnica. Então, gente, elas são muito lindas. Essa aqui é a que eu vou usar. Essa é a da Mari, que tem detalhes em dourado. E essa aqui é a da Alexandra, que tem detalhes em prata. Como eu disse, elas não são idênticas. E, assim, no palco não dá pra ver tanta diferença. E também não tem regra de que tem que ser igual, idêntico, as três do trio. E a gente deu sorte, porque falta só duas semanas pra ir pra concurso e a gente nunca teria conseguido mandar fazer três iguais desse tipo aqui até lá, né? O moço da Allegren me fez por R$150, o que é muito barato, gente. Uma túnica dessas custa uns R$400, eu acho, assim, mais ou menos, né? Depende de quantas pedras vai, enfim. Agora eu vou mostrar algo assim que é de outro mundo, que é o meu tutu. Há muito tempo eu tô querendo dançar uma variação de repertório, mas variação é uma coisa que exige muito, muito ensaio e bastante técnica, né? E como eu ainda tô aprendendo muito sobre o balê, eu sempre tive meio medo de dançar variação. Mas eu decidi que pra ano que vem eu vou ensaiar uma. E a loja Tutu Lovers me deu, tipo, um presentão, que é esse tutu. Eles me deixaram por menos da metade do preço. Um tutu, galera, custa em média, assim, uns R$1.500, R$1.000, depende muito o tutu, depende a loja. Se você for fazer algo mais simples, até dá pra encontrar um tutu ali por R$700, R$800. Mas os tutus, aqueles bonitos, apedrejados, vai de R$1.500 pra cima, né? E eles me fizeram o meu tutu por R$600. Tipo, você deve estar pensando, meu Deus, é muito caro. Mas assim, comparando com o que eu pagaria, porque eu ia ter que comprar de qualquer forma. E ele ficou assim, ó, parece que foi feito. Eu acho que a cor super destaca em mim. E tipo assim, a princípio eu vou dançar paquita. Mas se eu mudar de ideia, esse tutu combina com outras variações. Porque tem isso, tem tutus que são muito específicos, que você só pode usar pra dançar uma variação. Exemplo, o tutu de Arlequinade, ele tem, assim, uns losângulos, que é muito específico. Então, não dá pra usar esse tutu pra dançar pássaro azul. Eu vou mostrar logo pra vocês e parar de enrolação. Ah, e eu também tive que comprar essa capa aqui. Porque, né, não adianta ter um tutu lindo e não proteger e cuidar dele. Essa capa custou R$80. Ela é bem firme. E não é de couro, tá, galera? Eu perguntei antes de comprar. Eu quero ver como que eu vou fazer pra mostrar pra vocês. Preparados? Cinco, seis, sete. Gente! Eu me emociono toda vez que eu vejo ele, sério. Ai, meu Deus! Olha isso! Olha os detalhes aqui na manga de renda. Como eu sou muito clarinha, eu acho que essa cor vai ficar, tipo, vai chamar atenção, sabe? E... Ai, gente! Olha as pedras! Eu tô muito feliz, é sério. Meu primeiro tutu, assim, de verdade. Eu já tive aquele tutu azul, mas ele não era pra dançar variação. Era pra uma coreografia aleatória. E esse aqui é meu primeiro tutu de variação. E é por isso que eu escolhi esse acessório. Porque, gente, combina perfeitamente. Ah, eu vou parar de exibir meu tutu e vou seguir o vídeo. E pra finalizar, eu vou mostrar o que eu comprei na só dança. Eu sempre falo os valores aqui, não pra, tipo, mostrar quanto eu gastei ou coisa do tipo. Porque é óbvio que em festival você vai gastar. E você vai preparado pra isso. Cada um trabalha e escolhe o que fazer com o seu dinheiro. Antes que as pessoas me julguem nos comentários e me chamem de patricinha ou sei lá o quê. Tá tudo bem. Tem gente que vai querer gastar, sei lá, 11 mil num computador da hora. Tem gente que vai querer gastar em figurino. Tem gente que vai querer gastar em comida. Então, assim, cada um seja feliz gastando o seu dinheiro do seu jeito. Em primeiro lugar, foi a sapatilha bege. Ou, sei lá, que cor creme, nude, não sei, chame como preferir. Que eu falei que era pra combinar com o colan e com a meia calça. Ela é basiquinha. Ela foi bem carinha. Foi, tipo, acho que foi 100 reais. Mas as sapatilhas da Sodansa são, tipo, muito boas de qualidade. E eu sei que vale a pena. Então, assim, é um investimento, né? Seguimos com esta saia. Gente, ela foi... Eu já usei, tá? Pra fazer aula ela. E realmente foi um dos meus melhores investimentos. Na verdade, ela custou 30 reais. O que é o preço normal de uma sainha de balé. E ela combina tudo. Ela combina tanto com o colan preto, como com o colan nude. Por causa da cor dela. E dá pra usar tanto com a minha calça salmão, quanto com a minha calça rosa. Ela foi, assim, a minha melhor escolha. Porque ela vai ir com tudo. E eu fiquei feliz. Essas foram as minhas comprinhas e recebidos. Acabei, na verdade, nem comprando tanta coisa, assim, de, tipo, colan. Porque eu ganhei bastante. Então, eu não acho que é necessário também ficar comprando. E ter um monte de coisa em casa que você depois nem vai usar. Mas eu tô muito, muito feliz com tudo. Espero que você tenha gostado do vídeo. E comenta aqui qual foi a coisa que você achou mais linda. E que você talvez teria comprado pra você também. Aí a gente também pode conversar ali nos comentários. Eu gosto de conversar com vocês. Então, interajam comigo. Então, deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra você receber quando vai ter vídeo novo. E comenta outros tipos de vídeo que você quer que eu poste por aqui. É isso. Um beijo. E tchau. Tchau.